Estou aqui lançando um livro sobre a lírica pós-moderna, mais especificamente sobre a lírica de um poeta baiano, Luiz Antônio Cajazeira Ramos. Um poeta que está em pleno exercício poético e que representa esses tempos pós-modernos, fluidos, líquidos, confusos e aparentemente sem sentido. Mas é justamente aí que a lírica de Luiz Antônio nos diz que dentro do sem sentido há muitas e muitas significações possíveis e há sim, quem sabe, uma luz no fim do túnel, desse túnel que parece mais, na verdade, um labirinto. O livro trata da história de Carlos Roberto Petovic, que foi aluno da primeira turma da escola de teatro aqui da UFBA de 1956. E ele vai dizer como é que esse homem se moveu durante uma história de 68 anos na arte, na educação, dentro da religião que ele abraçou, que foi a religião afro-brasileira. Esse livro, Práticas e Vivências Religiosas, na verdade é uma paletânea de textos sobre religiões. Foi organizado por mim, pelo Largo Antônio Muniz e pela Grace Bonfim. E o livro é bem diversificado. Então, assim como as religiões são muito diversificadas, esse livro também tem essa característica. São temas dispostos desde o Brasil Colônia até os dias atuais e é dividido em três partes. Então, isso mostra a diversidade do livro e também em relação aos autores. Nós todos trabalhamos com história religiosa e é um prazer muito grande mostrar o resultado desse trabalho nesse momento. Esse livro foi organizado por professora Lígia Rangel, por mim, que sou da Superintendência de Tecnologia da Informação aqui da UFBA, e por Jani Medeiros Guimarães, que é da Universidade Federal do Sul da Bahia. É um projeto idealizado pela professora Lígia Rangel, que é do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. E esse livro, ele aborda experiências formativas em educação à distância, na modalidade da educação à distância, na área de saúde coletiva. A gente traz nove capítulos que falam sobre os diversos aspectos desses cursos, dentre eles a gestão dos cursos, o modelo de EAD que a gente adota, a proposta pedagógica de cada um dos cursos, a parte da formação da equipe, a construção dos trabalhos de conclusão de cursos, dos cursos de especialização, aspectos que nos desafiaram durante o desenvolvimento dos cursos e que, ao mesmo tempo, ajudaram a gente a refletir sobre esse tema e a produzir conhecimento sobre esses temas. Nosso livro se chama Memórias em Tom de Sépia e trata da formação da Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas. É uma obra de natureza documental e a gente se vale de um acervo fotográfico que chegou ao Museu de Arqueologia e Etnologia através da viúva do professor Valentim Calderon. É uma série de fotografias que documenta a faculdade que a gente achou que era adequado trazer a público justamente quando a Universidade Federal da Bahia completa seus 70 anos. A gente acredita que esse trabalho é uma espécie de mimo pela delicadeza do produto tanto para presentear a Universidade, com seus 70 anos, quanto para presentear as pessoas que formam essa Universidade. E fazer um tributo àquelas pessoas que formaram a Faculdade de Filosofia e que também formaram a Universidade para a gente é fundamental. Então eu penso que o livro é oportuno e acho que vai certamente interessar um público muito mais amplo do que o público universitário também. Esse livro é o resultado de uma pesquisa que foi financiada pela FAPESB e pela Universidade Estadual de Freire Santana. Ele é um dos volumes de uma coleção que chama Ação Referência. Esse livro, ele é especial, ele na verdade é o segundo volume, o primeiro não saiu ainda, porque ele traz um fato novo, que é o desenho visto por um inspetor de instrução, que era o Abílio Cesar Bós. Então o que mostra que o desenho, o ensino do desenho, seja associado à geometria, à arquitetura, à ornamentação, ele era um conhecimento importante, um saber importante no final do século XIX. A proposta do livro é uma coletânea que reúne oito capítulos e cada capítulo discute um tema relacionado as questões do Brasil na América do Sul. Então são temas bastante diversos, meio ambiente de direitos humanos, economia, a questão indígena, a questão climática, a questão dos territórios e da soberania, buscando situar como é que a questão da cooperação Sul-Sul afeta e se desenvolve ao longo desses temas todos. Meu livro discute sobre práticas educativas de diversos professores e pesquisadores de instituições de ensino do país e discute a educação científica e a prática da pesquisa no ensino médio, na educação básica e no ensino superior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.